Agora eu já estou indo com o Paulo Metlin, que está chegando ao vivo a ele, para trazer detalhes para a gente sobre o encontro que está reunindo aqui na capital centenas de vereadores de todo o Estado. Eles vieram participar de um seminário que marca, que comemora os 50 anos da Uvesc. Uvesc, que é a União dos Vereadores de Santa Catarina, que está comemorando também o fato da Câmara de Vereadores de Florianópolis ter aproveitado esse evento para se filiar. Paulo Metlin acompanhou tudo e traz detalhes para a gente. Como é que foi esse primeiro dia do encontro, hein, Metlin? Muito boa noite, bem-vindo. Bem movimentado, viu? Primeiro dia de encontro, que segue até a próxima sexta-feira, como você bem disse, une todos os representantes da Uvesc aqui em Santa Catarina. Marcia, boa noite para você, boa noite para todo mundo. E olha só, participaram dessa abertura oficial do evento vereadores, deputados estaduais, estaduais, federais e também representantes do Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina, assim como representantes da União de Vereadores do Brasil e também das associações regionais das câmaras municipais. E olha só, a presidente da Uvesc, mais cedo, mandou um vídeo, conversou conosco a respeito das expectativas desse evento e também o que esperar dos próximos dias e ela destacou a importância da entidade que comemora este ano 50 anos e também o papel dos vereadores aqui em Santa Catarina para debater assuntos importantes para o Estado. Vamos ouvir o que ela disse. A Uvesc tem sido uma alavanca para esse movimento de protagonismo das câmaras de vereadores em todo o Estado de Santa Catarina, que efetivamente o que a gente quer é contribuir com o desenvolvimento do nosso Estado, dos nossos municípios e queremos fazer isso através desse movimento que estamos continuando a partir dos 50 anos de história que essa entidade já tem. E essa celebração de 50 anos, 5 décadas de história, segue, como eu disse, até sexta-feira. Até lá, haverá outras mesas redondas, como, por exemplo, a discussão da reforma tributária e também educação. Eu volto aos estúdios do ND Notícias. Paulo Alceu, boa noite para você. Boa noite, Paulo. Obrigado. Realmente o vereador tem uma maior identidade com as comunidades e ele tem que explorar isso ainda mais.